Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, Tiago. Tudo bem e você? Tudo bem. Fiquei sabendo que você está meio com medinho aí do capítulo de hoje, é isso? Precisamos conversar sobre o capítulo de hoje, sobre o pedaço de hoje. Estou... Estou arrepiada. Muito. Hoje a gente vai dar 350, 370, é isso? Exatamente. Essas 21 páginas foram de arrepiar. Sabe a nuca quando você fica assim? Engraçado, porque para mim passou tão de boa. Como que essas coisas podem mexer tanto com algumas pessoas e para outras passarem batidas? Ah, não sei. Pode ser que eu não consiga visualizar a cena, talvez seja isso. Mas vamos lá. Estávamos aonde? Nós estávamos... Tínhamos terminado aquele pedaço em que o Geobaldo, ex-Tatarana, atual Urutu Branco, estava meio indignado porque a fama dele de jagunço não era tão grande como ele gostaria. E ele sabia que ele ia ter que enfrentar um bando ou invadir uma cidade. Enfim, seria que ele ia ter guerra. Estava faltando uma guerra, né? Faltando um ato glorioso, vai. Até porque eu acho que nesse capítulo aqui eles vão ter um ato glorioso que não é uma guerra, pelo menos não por enquanto. E aí o Geobaldo está nessa tristeza, né? Acho que é mais o orgulho dele que está meio para baixo, né? No comecinho aqui, Carol, você achou meio... Eu não sei se eu entendi errado ou não, porque estava meio confuso o começo da leitura de hoje. Mas ele estava falando lá da Otacília e eu tive a impressão de que ao mesmo tempo que ele ainda gosta da Otacília e tal, ele fica meio com medo que a Otacília venha atrás dele para se juntar ao bando, ficar junto. Exato. Eu também tive essa impressão, tanto que ele até faz aqui uma bela narrativa, né? Como seria se ela aparecesse, né? Do cavalo. Mas não como algo bom, né? É algo como vai atrapalhar minha vida aqui. É algo como se a esposa começasse a trabalhar com você, sei lá. Eu já tive a experiência da Renata trabalhando comigo e foi muito bom. A gente sempre lidou com isso muito bem. Mas eu sei que a gente é totalmente a exceção à regra, assim. As pessoas odeiam quando seus cônjuges começam a fazer parte de 100% da sua vida. É, tem gente que realmente não sabe lidar muito bem com isso, né? Eu adoraria trabalhar com o Fernando, porque eu sou mais ele ao menos no sentido da pilha, sabe? A gente... Somos bem opostos nesse sentido. Ele é super tranquilão, eu sou mais elétrica. Eu acho que é um bom equilíbrio. Ah, eu também. Eu sempre falo, ah, não sei, porque a gente é tão diferente. Eu falei, aí que está a beleza da coisa. Se a gente fosse igual, ia ser horroroso. É. Já pensou outro, Tiago? Deus me livre. Ai, ai. Pessoal, é ele que está falando, tá? Eu não tenho nenhuma informação. E por qualquer hora eu trago a Renata aqui para ela falar a mesma frase. Já pensou outro, Tiago? Depois que ele começa a ter esse devaneio aí da outra cília, ele decide que ele vai começar a escrever uma carta para ela. Ele é claro em falar que vai deixar algumas coisas de fora, mas que ele vai falar como ele está, por onde ele está, né? É, não é uma carta lá muito importante. Ele diz que o que eu cogitei a escrever era muito singelo. As notícias da minha saúde, pergunta de como era que ela, os parentes iam passando, saudações de lembranças, coisa besta. É, só que ele demorou quase um ano, ou mais de um ano, para escrever essa carta, né? E sempre estava na metade. E ele não sabia quando chegava no fim, porque ele não sabia o que dizer, né? Essa que é a verdade, né? E aí volta a falar do capeta. Oh, meu Deus. Por que que o Guimarães Rosa gostou tanto desse assunto? É, ele escreveu um continho aqui sobre isso. Gente, eu fiquei... Não sei. Eu não sou muito fã. Essa que é a verdade desse tipo de assunto. Mas, bora lá. O que eu percebi, assim, o Hilbaldo, ele está incomodado. Ao mesmo tempo que ele quer se convencer que não existe o demo, ele tem a impressão de que ele, de fato, tem um pacto com o demo. E ele começa a criar um tipo de uma artimanha para tentar se livrar. Ele percebe que todo dia, para ele, é uma batalha. Então, ele cria a seguinte regra. De manhã, assim, no madrugal, ele diz, né? Logo no instante em que eu acordava e ainda não abri os olhos, eram só os minutos. E ali, durante, em minha rede, eu preluzia tudo claro e explicado. Assim, tu vigia, Hilbaldo, não deixe o diabo te pôr cela. Isso eu divulgava. Então, o que ele fazia? Aquela hora da manhã que você acorda, que ainda está no meio entre o fim do sonho e o começo da realidade, ou que você tem as suas grandes ideias, ele já acordava e falava, ó, hoje o dia vai ser diferente, hoje eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que me cuidar para que o capeta não me domine hoje. E aí, essa era a batalha diária dele. Só que é interessante, aí a gente não entende, eu acredito que seja muito a ação do próprio demônio na vida dele, que ele começa a pular esse pedaço da vida. Ele começa a forçar a acordar mais rápido, para não passar esse trechinho aí e pular esse pedaço. Ele fala, mas acontece que o instante entre o sono e o acordado era sas curto. Daqueles avisos e propósitos, o montante movimento do mundo me delia igual a um secar. E eu mesmo estava contra mim o resto do tempo. É ele tentando ver se vai dar certo ou não. Com o que peguei aos poucos o costume de pular num átimo da rede, feito fosse para evitar aquela inteligencinha bem-fazeja que parecia se me dizer era o mesmo meio do meu coração. Ou seja, ao mesmo tempo que ele cria uma regra aí, uma artimanha para tentar fugir do demo, o demo cria uma regra e estratégia aí para parar com esse negócio aí. Eu acho muito triste, mas se você for lembrar, quando ele falava do Hermógenes, ele falava, o Hermógenes nem dormia. Então eu fico pensando, será que todos esses jagunços que fizeram pacto com o demo tinham essa mesma intenção? Eu não sei se o Hermógenes já não tinha uma índole meio ruim antes disso. O Riobaldo que tem essa luta contra o bem e o mal na cabeça dele. Uma pessoa que não tem o bem na índole já se entrega rapidão. Eu peguei uma aplicaçãozinha fora do livro aqui, que para mim fez muito sentido. Eu não sei quantos de vocês, eu sei que você também agora faz, mas emocionais pela manhã. E eu fiquei meio com um certo receio, porque já anotei isso algumas vezes na minha vida. O que eu digo é, a gente acordar, faz o seu momento com Deus ali, suas leituras bíblicas, suas orações, e acorda muito bem, se prepara muito bem para o dia, só que aquilo fica ali. No comecinho da manhã, você segue a vida, começa a correr atrás das coisas, e Deus fica renegado ali para os primeiros minutos da manhã. E muitas vezes ao longo do dia, a gente praticamente, eu estou falando a gente, mas estou falando eu, né? Praticamente esquece de Deus e segue a vida. Meio como que o... Óbvio que eu não estou falando um paca com demônio, nem nada aqui, né? Mas é meio isso que acontecia aí com o Riobaldo. Acorda de manhã, resolve, não, esse dia eu vou ser um servo de Deus, esse dia eu vou fazer tudo diferente. Só que passa meia hora, a gente esquece disso e segue. E me lembrei de um outro personagem bíblico, e talvez seja essa a solução ao problema. O Daniel. Na época que eles estavam sendo perseguidos e tal, é relatado que ele orava três vezes por dia. De manhã, na hora do almoço, né? E à noite. E talvez a gente deva pensar sobre isso e manter sim, não vou dizendo para... Ah, não, acho que é excelente abrir o dia com uma presença de Deus e tal. Mas a gente tentar colocar pílulas de encontro com Deus aí ao longo do dia. É isso. É que infelizmente a gente tem essa coisa de... Ah, o dia é corrido e tenho tantas coisas para fazer e a gente acaba não priorizando o que deve ser priorizado, né? E é corrido mesmo, né? A gente entende isso. Sim, sim, sim. Mas é aquilo, né? Orar e sem cessar, vigiar o tempo inteiro. Sim. É para a gente aprender, né? Uma coisa que eu fiz, eu tinha feito, eu parei de fazer e retomei ontem, depois dessa leitura. Eu colocar um despertador no meu celular para ele tocar na hora do pôr do sol. Então, todo dia, eu vejo qual vai ser o horário do pôr do sol e marco o despertador. Porque aí, não importa o que eu esteja fazendo, eu paro, vou para um lugar onde eu consiga ver um mínimo de céu, de pôr do sol e faço uma oração curta ali de gratidão pelo dia, sabe? É uma coisinha boba, é uma coisa que eu percebi, é uma coisa que meus filhos veem, minha esposa vê e aí toca uma musiquinha que eu já até programei uma música diferente e às vezes a gente está no carro, agora não, na pandemia, né? Mas quando eu fazia isso, a gente está onde estiver, toca a música e eles já sabem, ah, agora o Tiago vai orar. E assim, é o fim do dia. Fica a dica aí. É, exato. Pequenas tradições que fazem toda a diferença. Tá certo. Então, voltando aqui, a gente vê que o Riobaldo pega o cavalo dele e costuma dar umas saídas, né? Durante a madrugada, o comecinho do dia, né? Até que um dia ele vai mais longe, ele nem sabe porquê, ele vai mais longe e aí ele se depara com um homem, né? Ou pelo menos o que um dia foi um homem, né? Tadinho. Coitadinho. Ele até chama o Pequeno Lázaro. É, Lázaro, pra quem não sabe, é lazarento, né? É um leproso. O mal de Lázaro é lepra. E aí, é muito engraçado todo o raciocínio que ele tem. Ele vê que aquele homem, ele está ali doente e a lepra, hoje em dia, ela tem cura, né? Mas você também tem que ir atrás do tratamento. Mas antigamente, as pessoas morriam, né? De uma forma muito, muito feia. e ele começa a imaginar, puxa, acho que eu vou matar esse homem. Porque, afinal de contas, ele está aqui, leproso, ele vai acabar morrendo mesmo. Por misericórdia, né? Então, achei interessante porque aí ele lembrou de uma história que o Medeiros Vaz contou pra ele, de um cara que lambia goiaba por goiaba, ele tinha uma doença. Acho que era lepra mesmo. Acho que era isso mesmo. E aí ele lambia e eu fiquei, ai gente, que noite. Ele subia nas árvores pra lamper as frutas pra quem pegasse e ficasse doente também, né? Que nojo. Que nojo, né? E aí o Medeiros Vaz acabou matando esse homem, mas livrando outras pessoas de se contaminarem, né? E aí o Riobaldo fala, vou fazer a mesma coisa, porque eu não sei o que esse cara ele vai fazer, eu não sei se ele quer prejudicar mais alguma pessoa, vou matar ele. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que ele tanto quer matar, ou pelo menos quer se convencer de que ele quer matar ele por misericórdia, tanto que ele lembra da história do Medeiros Vaz quanto ele também quer matar alguém, que ele não conseguiu matar ninguém ainda desde o pacto com o Demo, e ele tá desesperado por isso. É, realmente afim. Bom, e aí ele se depara, ele começa, eu acredito que o sol estava nascendo, então ainda tava meio escuro e tal, e aí ele se depara com outro homem, que ele vê o Diadorim. É um cavaleiro que vem chegando, né? Isso, essa parte aqui que eu não entendi. O Diadorim chega a conversar com ele, ou todo esse diálogo aqui que ele tem é com ele mesmo. Ele ficou confuso, mas no final eu concluí que foi um diálogo na cabeça dele. Primeiro porque não tem os travessões, né, Paula? Segundo que depois fica meio no ar, assim, parece que o Diadorim não fez parte mesmo daquela conversa. Então foi tudo da cabeça dele. O que eu percebi é que ele percebeu que o Diadorim tava chegando, aí ele deu uma pinada, né, com o cavalo dele e saiu. E aí o Diadorim parou embaixo da árvore e meio que ficou olhando ali, ele e o Reobaldo olhando de longe percebeu que o Diadorim talvez tenha percebido a presença do leproso lá. Aí ele vai voltando e aí fica confuso porque parece que ele voltou e conversou, mas na verdade isso foi tudo na cabeça dele até onde eu entendi na volta pra encontrar o Diadorim. Exato. E aí ele acaba perdendo o revólver dele nessa, né? E eu achei tão interessante porque ele conhece tão bem o Diadorim que ele sabe o que o Diadorim vai falar pra ele. Então ele joga o revólver fora e ele fala vou matar ele com a faca. E aí o Diadorim na cabeça dele e fala é? Então mata com a faca pra você ver o sangue dele como é quente igual o nosso, né? E eu falei nossa, isso que é intimidade no sentido de você até saber o que a outra pessoa vai falar, né? no fim quando ele chega lá o deproso fugiu, né? Ainda bem. Isso. É. E o Diadorim vai atrás da arma dele, né? Uhum. Pra recuperar. Ah, e o Riobaldo enfim continua. Ah, ele tá perdidinho, né? Tá perdidinho. Ah, é muito triste, né? Assim, apesar de que eu acho que ainda vai ter uma um plot twist aqui porque ele tá narrando, né? Mas tá bom. Isso. Aí eles voltam ao bando ele lembra dos grupos dos urukuianos que eram aqueles que estavam eram cinco, mais ou menos que tinham chegado junto com o Zé Bebelo que teve uma época até que um deles ficou colado no Riobaldo lá na guerra nos tucanos, né? Na fazenda dos tucanos. É. E aí eles vêm querendo conversar o que é bem estranho, né? Alguém até levanta lá um ditado popular que falava que o urukuiano conversa com o peixe pra vir no anzol o povo diz. Uhum. Então fica aquele medinho eu percentei, né? Ih, acho que vai rolar aí uma vingança contra os que fiz com o Zé Bebelo vão tentar atentar contra a vida do Riobaldo mas não, não tem nada disso, né? É, eles só querem ir embora, né? Uhum. E chegou uma informação importante que pelo menos eu não tinha até agora como é que faz um Jagunso quando ele quer sair do bando, né? Ele simplesmente pode falar ó, cansei, tô indo embora rola algum tipo de represália alguma coisa e aqui o Guimarães Rosa descreve pra gente como é que é a ética dentro do bando, né? Ele diz assim, ó Firme disse queriam se embora de uma vez careciam Ah, eles bem que conheciam a regra que um Jagunso sai do bando quando quer só tem que definir a ida e devolver o que ao chefe ou ao patrão pertence as armas eles não devolviam porque eram deles mas como tinham de primeiro vindo a pé largavam bem agora os cavalos e o Reubaldo acha uma loucura eles saírem, né? Ele fala Doideira tensionar em vagar reto dali onde estávamos alto ermo distantes brenhas porque é que iam nem esperando eu desse uma primeira ganhada? Não teve nenhuma guerra não teve nada eles estavam no meio do nada e eles iam sem cavalo ainda assim eles não vamos a gente quer ir chefe ele falar vocês vão atrás do Zé Bebelo ele fala não, a gente não vai a gente não vai atrás do Zé Bebelo não e ele fica com esse caramba o que será que eles que motivou eles a abandonar o meu bando, né? e ele fica tentando criar algumas conjecturas na cabeça até que ele entende ou pelo menos suspeita de que eles estão achando que de fato ele tem um pacto com o demônio e ele tira tira essa tema dele aí de um jeito bem interessante, né? É aquela parte que ele fala louvado seja nosso senhor Jesus Cristo isso que ia dar um susto neles, né? imagina que quem tem um pacto com o demônio vai falar um negócio desse não sei, né? nem ele sabia se ele tinha pacto ou não de fato de fato assusta os urukuianos lá confirma pelo menos pra mim leitor que era essa motivação deles de abandonar o bando mas mesmo assim eles vão embora, né? e o Riobaldo é bomzinho, né? porque manda eles com mantimentos com cavalos e tudo mais é, ele é misericordioso mas é aquilo que eu falo pra vocês se não soma que suma então de à vontade você já falou isso pra mim? é uma boa alguma vez durante gostei dessa se não soma que suma exato mas assim eu fico pensando será que isso meio não enfraquece não a moral do Riobaldo mas aquela coisa de ai, eu sou o chefe eu tenho que mostrar que eu sou duro enfim será que isso meio não abalou? eu acho que sim porque dá ideia pra outros debandarem no entanto dentro dessa sua ideia e que se não soma suma o Riobaldo vai nela, né? ele dizia eles iam-se embora conforme desistir de sobreguardar esses homens do jeito de que é que me valiam o contrato de coragem de guerreiros não se faz com vara de meirinho não é com dares e tomares ou seja você só vai ter realmente o respeito não só o respeito mas a confiança vocês vão batalhar junto em guerra e tudo se todo mundo tiver comprado lá na ideia é como você ter um funcionário numa sua empresa que não tem vontade de trabalhar ou não quer estar lá pra que você vai manter um cara desse? não é tem que vestir a camisa pessoal enfim aí eles vão embora como a gente falou o Riobaldo deixa eles levarem rola mais uma conversinha com o Diadorim, né? são sempre uns papinhos agora que eu não sei se acrescenta muito, né? é, mas pós-papinho aí acrescenta uma informação interessante arte que achei o meu projeto ele fala agora o senhor saiba o senhor é o cara que ele tá contando, né? agora o senhor saiba qual era esse meu projeto eu ia traspassar o Liso do Sussuarão a hora que veio isso eu falei ixi a gente já sabe quem é esse Liso do Sussuarão lá, né? quando ele tava no bando do Medeiro Vaz matou um monte de gente quase morreu o bando inteiro tentando passar um lugar super desértico lá e não conseguiram voltaram quase mortos bom a gente sabe que ele não vai morrer nessa então sigamos o que eu acho interessante é que depois que ele fez isso ele começa a pensar de novo no Diadorim, né? como um caso amoroso, né? e ele volta com aquela coisa puxa será que isso é certo é errado mas tem um ponto aqui muito importante que o Diadorim ele fala se der tudo certo se a gente passar por essa e ficar vivo eu vou te contar uma coisa o Diobaldo vou te contar um segredo, né? contar um segredo e eu já sei que segredo é esse e eu quero logo que chegue, né? pra gente descobrir porque até então o Diadorim teoricamente tirando o fato de que todo mundo chama ele de Reinaldo e só pro Diobaldo ele falou que é Diadorim ele não tem segredos, né? com o Diobaldo é o que a gente pensa, né? mas a verdade é que ninguém se abre 100%, né? pras pessoas mas enfim ele tá com a ideia fixa e ele tem que convencer os homens do bando a fazer isso muitos deles que quase inclusive morreram lá junto com o Medeiro Vaz aí ele vai fazer o grande anúncio aqui, gente guerreiros em minha presença e aí ele conta que essa era a ideia e o pessoal compra a ideia, né? todo mundo fala não, vamos, vamos o que demonstra que de fato eles tinham ele como um líder só que ele ia fazer de um jeito mais loido ainda, né? porque o Medeiro Vaz se encheu de provisões trouxe junto com eles mulas carregando as coisas muita água e ele fala não, eu vou enfrentar o sussuarão inteiro lá, o liso do sussuarão sem preparativos sem preparativos nenhum ele diz nem cargueiro repleto de bom mantimento nem boi tangido pra carneação nem bogós de couro crudo derramando de cheios nem tropa de jegues pra carregar água nada eu simplesmente vou e ao deus dará que não é deus aqui, né? e ele nem manda uma patrulha de farejadores né? pra ir na frente pra saber como está o caminho se tem inimigos, né? o que depois a gente vê que, né? talvez foi uma boa ideia não sei não sei não sei não e ele até fala que ele talvez não queria que o Guirigó fosse com eles, né? porque a chance dele não sobreviver seria grande mas fazer o que, né? ele gostava de ficar ali com eles, né? mas ele vai, né? vai, vai ele gosta daquele pretinho safado como ele fala, né? pois é bom eles entram lá e acontece o inesperado, né? tudo dá certo pois é mas com sorte nos mandada o céu enuviou o que deu pronto mormaço e refresco tudo de bom socorro em as a uns lugares estranhos ali tinha carrapato o que é que chupavam por ser miudinho viver é achamos reses bravas gado escorraçado fugido que se acostumaram por lá ou que de lá não sabiam sair um gado que assiste por aqueles fins e que como veados se matava mas também dois veados a gente caçou e tinham achado jeito de estarem gordos ali então tinha de tudo a figura que tinha sempre ouvis um de abelha o dar de aranhas formigas abelhas do mato que indicavam flores todo o tanto que de sede não se penou demais porque solerte subitamente para um mistério do ar sobrechegados assim em paragens no que nem o senhor nem ninguém crê em paragens com plantas quase um ar é então eles estão passando por um lugar que eles quase morreram porque não tinha nada acha comida acha bebida acha flores acha sombra tudo no acaso é exato e aí eles começaram até a cantar né sombra só de gameleira na beira do riachão isso e me lembrou a história do Hermógenes porque todo mundo fica super espantado como tudo dá certo para o Hermógenes e agora tudo dá certo para o Reuvaldo já estou ficando toda arrepiada de novo ó tudo dá certo porque será né nossa gente essa parte de verdade quando eu comecei a ler da página 366 até praticamente o finalzinho da nossa leitura eu li para terminar logo mas porque nossa então vai Carol conta o que aconteceu então ele estava aí nesse lugar maravilhoso né vamos lá ele estava nesse lugar maravilhoso né os homens estavam ali comendo descansando estavam sem preocupação né e aí de repente eles se depararam com carinha lá o nome dele era Tresciziano ele era um bruto né enfim não mas esse cara acho que estava no bando dele né ele tinha meio que começado a ficar louco e tentou atacar o Reuvaldo aí gente prestem atenção nessa narrativa ele começou nessa de vou matar o Reuvaldo ele não chegou a falar razões mas começou essa essa coisa né as pessoas acham que ele está louco por causa do trajeto do calor ou qualquer coisa assim coisa que já tinha acontecido no bando do Medeiro Vaz exato e aí o Reuvaldo começa a falar para ele mesmo né era o Demon que mandou esse homem para me matar e me pôr em raiva e não sei o que e aí ai aí de repente isso eu tenho certeza que aconteceu só na cabeça do Reuvaldo mas aconteceu porque eu não sei se os outros homens estavam vendo ali ou se pelo menos o Diadorim estava vendo mas a gente vê que é uma coisa muito rápida o Reuvaldo vai para cima dele e aí de repente o Reuvaldo olha com um chapéuzinho assim e tal e é o capeta mano é o capeta ele fala é a cara do Demo e eu fiz ó gente eu estou toda arrepiada só de lembrar dessa parte mano mano eu fiquei assim cadê cadê a parte que ele fala aqui ó vi ele o chapéu que não quebrava bem o punhal que sobressaía muito na cintura o monho o mudar das caras ele era o Demo de mim em diante o Demo fez uma careta que sei que brilhava era o Demo por escarmir a própria pessoa e eu fiquei mano mano só que assim eu acho que só realmente o Reuvaldo viu isso e aí o que o Reuvaldo fez? pegou a faca dele ah não mas antes disso o cara começou até a fazer xixi lá e o negócio tava ficando absurdo entendeu? perdeu o seu controle da situação aí o Reuvaldo foi matou ele matou ele parece que cortou a garganta dele que a pele escorreu dobrou pra frente que abriu até o seio do cara meu Deus do céu aí fala assim conforme tinha sido aô aô mas ninguém não vê o demônio morto o defunto que estava ali era mesmo do Trecisiano então por isso que eu tô falando que aconteceu tudo na cabeça do Reuvaldo e o Reuvaldo não via mais o Trecisiano e via sim só o capeta entendeu? ou não foi uma manifestação demoníaca ali para o Reuvaldo que provavelmente ai gente mas eu sei que esse pedaço foi super tenso eu leio esse livro de manhã graças a Deus porque se eu tivesse lido a noite eu não tinha dormido eu não sou tão medrosa gente mas é porque essas coisas mexem comigo entendeu? ai aí o Reuvaldo percebe que tá todo mundo gosta né da ideia gosta todo mundo elogia ele você foi muito bem você é mesmo chefe e tal só que aí ele percebe que ele ficou sujo de sangue e aí ele primeiro ele pensa não eu vou ficar com isso aí como um troféu pra mim só que ele começa a ter nojo daquele sangue e fala ai não sabe o que eu achei engraçado uma coisa aqui no adendo os jagunços eles são todos companheiros uns dos outros né mas depois que o Tricisiano morreu a primeira coisa que fizeram foi roubar as coisas dele né então pegaram não vai usar mais um cordãozinho pegaram as esporas dele lá aí acontece isso aí do Reuvaldo que ele se vê de sangue né e tem uma mençãozinha aqui do Guirigó né a modo que morreu ele foi pros infernos ainda gol em verdade o menino Guirigó ele é bem sádico esse menino aí viu você vê né que o cara acabou de morrer na frente dele e ele ah legal próximo não ele tá achando legal né gostou da coisa eles deixaram o corpo ali e acho que eles nem sepultaram né é isso aí largaram ele lá e aí aquele tercisiano tinha redobrado o destino de triste fim de louco pois nem vem três léguas andadas daí depois a gente saía do liso como que a ponto dávamos uma varzeazinha e um esporão de serra chapadas digo apiei na terra cristã se estava no paraver esses campos com um deubais da baía ou seja eles atravessam o sussuarão chegam na baía e lá do começo a gente não mencionou mas a ideia deles pelo que eu entendi era pegar o bando do Hermógenes por trás sim exato e ele nunca imaginar que alguém ia chegar por aquela região quem que vai atravessar esse negócio aí e eles atravessam de boa e não estão nem cansados né estão bem então eles chegam numa fazendia onde o cara é solteiro lá né não acontece muita coisa eles só ficam ali um pouquinho descansam e aí acontece pra mim a coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer depois que eles saem da fazenda desse homem solteiro eles capturam uma mulher e quem é essa mulher? a esposa legal né a esposa por lei do Hermógenes gente pelo que eu entendi eles já sabiam que estavam ali é que na verdade a maioria desses jagunços é dono de propriedades né sim então Medeiro Vaz o José Bebelo o próprio Hermógenes então eles têm uma vida eles nem pegam isso nem só pegam a esposa dele mas tocam fogo na casa pelos 15 cantos mortos armou um incendião queimou de uma vez com um pau de um burana branca aí eles pegam a esposa do Hermógenes e agora o Hermógenes tem que dar um jeito divino atrás dele né é uma refém é exato e assim a mulher é feia né nossa do jeito que eles descrevem aqui é engraçado que o Riobaldo ainda fala assim ah eu fiquei olhando assim pra ela mas eu tenho até que tomar cuidado pra não gostar dela como fêmea rapaz esse controle bom é isso a gente não sabe pra onde vai dar então agora que eles têm a mulher do Hermógenes com eles queimaram a propriedade do Hermógenes agora só resta ir pro pau né vamos ver onde que vai acontecer é que na verdade é o grande acontecimento do livro né que tá na hora né tá no finalzinho amanhã a gente volta com o resultado telecena tele 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 telecena não amanhã a gente volta então acabando o livro segue com a gente aí o Demo já deixou a Carol arrepiada vai dormir mal e é isso aí possivelmente até mais pessoal tchau tchau até amanhã